Música Realmente são bruxos assim, literalmente o que eles falaram caiu Então eu ter confiado totalmente a minha aprendizagem a eles foi a melhor coisa que eu fiz Porque é literalmente seguir o que eles falam Eles te dão tudo no papel e tu tendo a disciplina de seguir o que eles te dão, tu já tá pronta Eu não precisei correr atrás de nenhum outro, nenhuma outra coisa Ler e estudar coisas além do que o seu concurseiro passou Não foi preciso, tudo que caiu lá eu aprendi aqui A gente passa por dificuldades, nem todo mundo nasce com tudo A gente tem certas dificuldades de transporte financeiro Mas que isso não pode dizer tudo sobre a gente A gente tem que buscar, a gente tem que ter a disciplina De correr atrás daquilo que a gente realmente quer Ele me ensinou isso Com ele eu consegui ter esse espírito, essa vontade de lutar por uma coisa que eu realmente queria E eu consegui E aí Tchau, tchau. 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 Então, espero que tudo que eu trago aqui para você, eu quero que você anote, eu quero que você procure memorizar, copia várias vezes, procura ler várias vezes. Já procurei aqui preparar uma aula muito esquematizada para vocês, com muitos mapinhas. A gente vai destacar, vai anotar muita coisa aqui. Eu tenho certeza que gabaritar toda e qualquer questão dessa parte aqui, saúde da Constituição, é o que vai acontecer na tua prova. Beleza? Vamos lá? Então, começando aqui a nossa aula, começando aqui a nossa aula de legislação do SUS, e nós vamos começar falando aqui da parte de saúde na Constituição. Ponto bem, gente. Primeiro, você já lembra que antes da Constituição Federal de 88, a saúde não era uma saúde universal, não tinha uma saúde pública para todos, como nós temos hoje. Antes da Constituição, antes da Constituição, antes da Constituição de 88, nós tínhamos, e se isso não está anotado aí no teu caderno, anote, nós tínhamos um sistema chamado sistema excludente. Ou seja, excluía uma série de pessoas, só tinha direito à saúde quem era trabalhador de carteira assinada, quem era trabalhador formal. Isso antes de 1988. A partir de 1988, surgiu o SUS, surgiu o Sistema Único de Saúde. Uma mudança total, podemos dizer que deu uma reviravolta na saúde pública brasileira, uma inovação total, e o SUS vai trazer uma série de inovações para o nosso país. E aí eu já posso dizer aqui para você que a grande, o grande artigo aqui, que é um dos mais importantes aqui da nossa Constituição, vai ser esse bloco aqui do 196 ao 200, e você vai entender o porquê. Já coloquei aqui, então, tá, que do centro, a inclusão desses quatro artigozinhos, quatro artigos de extrema importância para o nosso país, tá, foi uma total mudança de paradigma para a saúde brasileira. Pois deixamos de utilizar um sistema, gente, isso é muito importante, tá, eu preciso que vocês tenham sempre que antes de 88, nós tínhamos um sistema excludente, onde apenas pessoas com trabalho formal tinham direito à assistência à saúde, passando para um sistema universal. Então, aqui, a grande característica do SUS hoje, da saúde brasileira hoje, é esse sistema universal, que envolve, na realidade, um princípio que nós vamos falar mais lá para frente, que é o princípio da universalidade. Então, eu já posso dizer para você o seguinte, tá, toda vez que vier uma questão falando, a saúde é para todos, tal, é universalidade, tá, tem umas questões que já perguntam qual o princípio que tem a ver essa expressão, saúde para todos. Essa expressão, saúde para todos, é o grande, né, podemos dizer, a grande característica do SUS, que é o princípio da universalidade. Vamos estudar, então, a criação do SUS, que é algo inacreditável, mas aconteceu muito graças à 8ª Conferência Nacional de Saúde. Lembra da 8ª Conferência? Lá na 8ª Conferência Nacional, nós tivemos ali o esboço do SUS, e o SUS nasceu mesmo em 1988. Isso aqui é uma boa coisa para você anotar, tá bom? O SUS, ele não nasceu com a Lei 8.080, que é uma lei que nós vamos estudar mais na próxima aula, tá? O SUS não nasceu com a Lei 8.080 de 1990. O SUS nasceu com a Constituição de 1988, tá bom? Essa é uma pergunta que vem muito, se você puder anotar essa informação, ela é muito importante, tá bom? Vamos lá, gente. Fábio, o que vem a ser o SUS? Então, se perguntarem para você, candidato, candidata, o que é o SUS? Você vai ter esse mapa mental aqui, você vai ter esse mapa mental na tua cabeça para você responder o que vem a ser o SUS, tá? Então, aqui, conceito de SUS. A gente vai ver agora aqui embaixo o conceito de SUS. SUS é uma política de saúde, de abrangência total. Quando a gente fala aqui de abrangência total, é a universalidade. E integralidade. Então, quando a gente fala aqui que o SUS, ele tem uma abrangência total, é a universalidade. Ei, não me decepciona. O que é a universalidade? O que é a universalidade? Saúde para todos. Então, o SUS é uma política de saúde para todos, ok? E integralidade. O que é integralidade? O que é integralidade? Integralidade é uma saúde por completo da pessoa, tá? Eu vou tratar a pessoa completamente. Um atendimento integral, que a gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá? Então, saúde para todos, universalidade. Tratar a pessoa integralmente em todos os níveis de complexidade é integralidade, tá? Mas isso, eu só estou adiantando algumas coisas que a gente vai bater muito ainda ao longo aqui do nosso curso, tá bom? Bom, o SUS, muito perguntado isso, ele é instituído pela Constituição, não é pela Lei 8.080, tá? Ele é um sistema universal e igualitário e ele é organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Fábio, o que significa primeiro essa palavra regionalizada? Uma rede, uma rede regionalizada. O SUS, ele não tem uma administração única, podemos dizer assim, tá? Ele vai tratar a pessoa, né? Ele vai tratar a pessoa ali na região onde ela está, onde ela mora. Então, assim, podemos dizer que ele é uma rede, tá? Uma rede onde, ali onde a pessoa está, ali, ele vai ser tratado de forma completa. E um hierarquizado, hierarquia, quer dizer que ele vai ser tratado em todos os níveis de doença. Então, por exemplo, temos aqui primeiro uma atenção primária. O cara vai lá na casinha da saúde, ele vai lá na casinha da saúde e ele vai fazer uma consulta ali e tal. Rapaz, você está com um problema. E aí, ele é encaminhado para uma atenção secundária, secundária, tá? Então, ele foi lá fazer uma consulta, ali, de atenção primária, atenção básica. Descobriu ali alguma coisa nele, ele já é encaminhado para um hospital, ali, para uma atenção secundária. E aí, se é algo muito mais grave, ele vai para uma atenção terciária, inclusive. Algo mais especializado, tá? Terciária. Então, a pessoa, ela é tratada, né? De forma hierárquica, que ela vai subindo numa hierarquia. Vai sendo encaminhado ali para todos os órgãos que fazem parte do SUS, porque o SUS é uma rede. Então, é isso que é o SUS, é algo incrível isso. Fábio, quem tem direito a isso? Lembra aqui da universalidade? Quem tem direito a isso, sabe quem? Todos nós. Não interessa se a pessoa tem dinheiro, se ela não tem, se ela tem plano de saúde, se ela não tem. Ela tem direito de utilizar o SUS. Ela tem direito de utilizar o SUS, tá? Então, o SUS, ele é realmente algo inacreditável que veio para o nosso país. Mas que pouquíssimos países, tá? Posso dizer, tem um sistema, uma rede como essa aqui nossa do SUS. Mas, muito bem, o grande artigo que trouxe essa mudança de paradigma, que realmente trouxe aí todas essas características do SUS, é o nosso artigo 196, tá? É um dos artigos mais cobrados em provas de concurso, tá, gente? E aí, a minha orientação para vocês, é que vocês decorem palavra por palavra desse artigo. Ele é muito importante, tá? Então, a saúde, direito de todos, tá vendo? A universalidade. E é um dever do Estado, tá? Direito de todos e um dever do Estado. Garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, tá? Cuidado com essas expressões. Que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações para a sua PPR. Eu vou falar muito desse negócio aqui, do PPR, tá? O PPR é aquilo que o SUS realmente, ele tem de inovador. Então, hoje, o SUS, ele se preocupa com a promoção. O que é promoção, Fábio? O que é essa palavra promoção e o que ela tem a ver aqui com o que a gente está estudando, que é a saúde? Gente, campanhas. Campanhas que eu te posso dizer propaganda. Vocês sabiam que apareceu uma campanha, né? Uma campanha assim, dizendo, lave as mãos, né? Coloque máscara, né? Usa essas campanhas, né? De saúde, né? Lave os alimentos. Isso é saúde. Isso é saúde, tá? Proteção, a gente pode dizer aqui que é a parte, inclusive, aqui, preventiva. É a parte preventiva. Então, a saúde, ela tem uma parte preventiva também. E temos a recuperação, que é a parte curativa. Então, o SUS, eu posso dizer, ele hoje se preocupa com a parte educativa, com a parte de educação da população, com a parte preventiva e com as pessoas que já estão com alguma doença, com a parte curativa, tá? Muito legalzinho aqui esse mapa mental. A saúde é um direito de todos e aqui, aqui você tem a universalidade e dever do Estado, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos, o acesso a todo mundo igualitário, sem discriminação e ações para a sua PPR. E é isso que a saúde brasileira vai promover, tá? Tá? Tranquilo aqui, muito legal isso aqui, né? É bom que você já tenha uma noção, mais ou menos, do que vem a ser essa parte aqui que a gente está falando. Para a gente finalizar aqui o 196 com chave de ouro, esse direito aqui que, quando a Constituição fala, quando a Constituição fala, saúde é um direito de todos e aí a Constituição fala que é um dever do Estado. Estado, tá? Ou seja, quando a palavra fala que é o Estado, é o Estado-país, tá? O Estado-união, Estados-membros, municípios, Distrito Federal. Então, a saúde é um dever do Estado. Essa expressão dever do Estado está dizendo que o direito-saúde, o direito-saúde é um direito de segunda geração. É um direito de segunda geração. Vamos colocar aqui, trata-se de um direito fundamental, um direito fundamental, um direito fundamental de segunda geração. O que é segunda geração? Todos os direitos de segunda geração são direitos que o Estado, o Estado, quando eu digo país, nação, deve fazer, deve cumprir para a sua população. Todos os direitos de segunda geração, todos os direitos de segunda geração estão no artigo sexto da Constituição, tá? Então, todos os direitos de segunda geração estão no artigo sexto da Constituição. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, aqui no artigo sexto da Constituição. Eu estou com a nossa Constituição aqui aberta, eu estou aqui com a nossa Constituição aberta, deixa eu só aumentar aqui a fonte aqui da nossa Constituição, e eu já vou aqui para o nosso artigo sexto. Aqui no artigo sexto, nós temos os direitos sociais. O que são esses direitos sociais? São os direitos de segunda geração. Tudo que está aqui, tudo que está aqui, o Estado, eu digo país, deve promover, não tem escolha, ele tem que promover isso para a população brasileira. E se você observar, a saúde está aqui, bem aqui. Então, cai muito em prova de concurso, a saúde é um direito de segunda, um direito fundamental de segunda geração. Beleza, tudo anotadinho, ficou legal, hein? De cento e noventa e seis aqui, a gente estraçadiou. Sempre tem que ações aqui do cento e noventa e seis, tá? Sempre tem que ações aqui do cento e noventa e seis. Continuando aqui, continuando, nós temos agora o artigo cento e noventa e sete da Constituição. Que ele fala o seguinte. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabindo ao poder público dispor, e aí eu queria que vocês destacassem aí, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, deixando sua execução ser feita através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Olha só, galera, vamos pôr partes aqui que tem muita coisa boa aqui pra gente. Esses serviços públicos de saúde, promover saúde, significa, é um serviço de relevância pública. O que quer dizer, Fábio, essa expressão que você acabou de ler, relevância pública? significa que nunca vai poder parar, não pode parar. Não pode parar. Então, nunca um serviço público de saúde vai poder parar. Você que vai ser um futuro servidor público e vai trabalhar na área da saúde pública, você nunca vai poder entrar de greve 100%. Nunca um hospital 100% vai poder parar, porque é relevância pública. Então, essa expressãozinha, relevância pública, significa que nunca, nunca serviços públicos de saúde podem parar. Sempre tem que ser, eles têm que serem contínuos. Aí, cabe ao poder público, nos termos da lei, quando eu coloquei aqui termos de lei, eu destaquei, é porque o SUS, a saúde pública, só vai ser realmente efetivada se havia uma lei regulamentando a Constituição. Então, pro SUS, pra saúde realmente ser aplicada, pra realmente ser a saúde pública, como o SUS é, pra ele existir, tem que ter uma lei. A própria Constituição só está trazendo quatro artigos falando de saúde. E aí, a Constituição fala, olha, eu vou trazer aqui quatro artigozinhos sobre saúde, que é a parte geral, uma parte básica, mas, olha, a Constituição dizendo, eu quero uma lei que vai trazer mais e mais coisas. Então, é aqui que fez surgir a lei 8080 e a lei 8142, de 90. São essas duas leis, então anote isso. As duas leis, que são as mais importantes aqui pra nossa disciplina, que é a lei 8080 e a lei 8142, elas regulamentam o artigo 197 da Constituição. Sem essas leis, o SUS não iria nascer. Sem essas leis, o SUS não iria existir. A gente vai falar delas aqui na próxima aula. E essa lei faz o que, Fábio? Essas leis, elas trazem a regulamentação do SUS, como é que o SUS vai ser fiscalizado, como é que ele vai ser controlado. Essas leis trazem também como é que é a execução da saúde pública. A execução do SUS pode ser de forma direta, então pode ser de forma direta, como pode ser direta? Os órgãos públicos, os hospitais públicos, as secretarias, estaduais, municipais. Então, os órgãos públicos de saúde, eles diretamente podem utilizar o SUS. Terceiros, que a gente pode colocar aqui, particulares. O particular, Fábio, um hospital privado. Pode fazer parte do SUS? Pode, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Um hospital privado, inclusive, de pessoa física, ou até mesmo uma empresa de direito privado. Então, o SUS pode ser executado diretamente por terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Ficou legal essa parte aqui, gente? Ficou legal essa parte aqui? Então, já matamos aí o 197, já matamos aí o 196 e o 197. Vamos agora para o 198, que é... Ai, meu Deus. Gente, ele despenca em provas. O 198 da Constituição despenca, despenca em provas. Por quê, Fábio? Porque ele traz as diretrizes do SUS. Então, vamos lá. O 198, ele traz as diretrizes do SUS. Essas diretrizes aqui, elas foram elaboradas lá na oitava conferência. Então, assim, o SUS só é SUS mesmo, porque ele tem esses três pilares. Eu gosto sempre de falar que essas diretrizes são três colunas que sustentam o SUS. Violar essas três colunas, tá? Então, aqui nós temos o SUS. Se eu derrubar uma dessas três colunas, vai desmoronar tudo. Então, eu preciso, né? Eu preciso dessas três diretrizes, tá? Para realmente o SUS, tá? Realmente o SUS nasceu. Nascer... Vou colocar para cá. Esse material depois eu vou divulgar para vocês, tá? Vai ser liberado para vocês. É bom que você já tem a anotação certinha. Então, está aqui, ó. São três diretrizes, tá? São três diretrizes. Deixa eu colocar cada... Para ficar bonito aqui. Então, aqui, ó. Primeira diretriz, a primeira coluna. Vou pegar aqui uma outra. Segunda coluna. Vou pegar uma outra aqui. Terceira coluna. Essas diretrizes, você vai colocar a sigla PAD. Quais são as diretrizes que sustentam o SUS, né? Então, essas três diretrizes seguram o SUS, sustentam o SUS, tá? E aí é PAD. Bora combinar o seguinte, gente. Nós temos, tá? A Seguridade Social. Seguridade. Eu já dei essa aula aqui de Seguridade Social. E aí a nossa palavra-chave para a Seguridade Social é PAIS. Ok? O que é PAIS? Para Seguridade Social. Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Certo? Aí nós temos, por sua vez, aqui as diretrizes do SUS. Diretrizes, diretrizes do SUS. E aí as diretrizes do SUS é o PADI, tá? Participação da comunidade, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Muito bem, pegando aqui a descentralização. Fábio, o que é essa diretriz? O SUS, ele não tem uma direção única. O SUS, ele não tem um órgão único que vai dirigir, vai coordenar todo o SUS. O SUS, ele é descentralizado. E eu quero que você já anote isso. Toda e qualquer questão que vier numa prova de legislação do SUS, que falar que algo aqui no SUS é centralizado, você vai marcar errado. Olha, eu nunca deixei um aluno meu na mão. Toda e qualquer questão de legislação do SUS, que falar que o SUS é centralizado, mas você, errado. Nada aqui no SUS é centralizado. Tudo aqui no SUS é descentralizado. Inclusive, a direção do SUS. O Ministério da Saúde dirige a parte da União, os estados, as suas competências estaduais, os municípios, suas competências municipais, o Distrito Federal, suas competências distritais. Então, o SUS, ele é uma rede descentralizada. Ele é descentralização com direção única em cada esfera de governo. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. A Ministério da Saúde coordena a parte da União, secretarias estaduais, os estados e as secretarias municipais das prefeituras. Atendimento integral. É aquilo que eu falei lá da integralidade. Falei ainda há pouco. O SUS, ele se preocupa com a pessoa, não só quando ela estiver doente. O SUS com prioridade, muito cuidado com isso aqui, hein, gente. Cai pra caramba. Prioridade para atividades preventivas, tá? Não é curativa. A prioridade para o SUS é a prevenção. A prioridade para o SUS é a prevenção. Sem prejuízo dos serviços assistenciais, tá? E o terceiro aqui, a terceira diretriz é a participação. Participação da comunidade, né? Deixa eu pegar aqui. Participação da comunidade. Antes de 88, a comunidade, os usuários não tinham participação na parte da saúde. Hoje, com a chegada do SUS, nós temos, tá? Beleza. Olha, eu quero que você decore, na realidade, é esse mapinha mental aqui que eu quero que você decore, tá? É esse mapa mental que eu quero que você decore. As ações serviços de saúde, eles são, essas ações são o quê? Uma rede, uma rede regionalizada e hierarquizada. Olha o PAD aqui, olha o PAD, tá? Trazendo essas diretrizes, participação da comunidade. Atendimento integral com prioridade para atividades o quê? Em, 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 em. Preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a descentralização com direção o quê, pessoal? Direção o quê? Única em cada esfera de governo. Nossa, Fábio, tô aprendendo. Tão aprendendo, gente? Tá tudo já aqui. Eu fiz um curso aqui para vocês de legislação do SUS, todo mastigado, gente. Só é você pegar aqui essas aulas, pegar esses materiais aqui, faz o seu dever de casa, quer decorar isso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender. Bom, então vimos aqui as diretrizes do SUS, tá? O PAD, tá? As diretrizes do SUS. Dentro aqui ainda do 198, tá? Nós temos o parágrafo único do 198, que diz o seguinte. O Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Será financiado nos termos do 195. Nós estudamos o 195, tá? Que é aquela parte de fontes, né? Quando eu falo fontes aqui, eu tô me referindo dinheiro, fontes da Seguridade Social. Fonte falou disso aqui. Fontes da Seguridade Social. De onde é que vêm as fontes da Seguridade Social? Vêm do empregador, né? Do empregador vem da sua folha de salário, inclusive de trabalhadores sem vínculo. Vem do empregador da receita e do faturamento. Vem do empregador do lucro. Temos fontes também do trabalhador, tá? Do trabalhador. E temos fontes dos concursos prognósticos e do importador. Importador. Tudo isso nós falamos lá na aula de Seguridade Social. Então, o dinheiro, o financiamento da Seguridade Social vem daí, tá? É isso aqui que o Centro 98, parágrafo 1º, está dizendo. Com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, e dos Estados, dos Estados, dos municípios. Agora, tem uma porcentagem que é quanto cada ente federativo, quando eu falo ente federativo, União, Estados, municípios, distrito federal, quanto cada ente federativo tem que pagar de saúde, né? Tem que, posso dizer assim, arrecadar de dinheiro para a saúde. E essa porcentagem, ela é muito cobrada em provas. Por isso que eu quero que você procure decorar essa porcentagem, tá? Então, vem comigo aqui. Os recursos mínimos é quanto cada um desses entes tem que investir no mínimo, né? Então, no mínimo, tem que investir quanto? A União, no mínimo, da receita corrente líquida do respectivo financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Estados, 12, municípios, 15, distrito federal, 12, tá? 12, tá? 12 das competências estaduais ali, né? 12 das competências estaduais. Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Principalmente esses três aqui, tá? Principalmente esses três aqui, cai muito esses aqui, tá bom? É muito cobrado essa parte aqui, tá? Muito cobrado. Então, assim, tem muitas questões que vão falar assim, olha, para todos os entes federativos, o mínimo que tem que ser investido em saúde é 15%. Não, tá errado. Os estados é 12. Outra situação. Para todos os entes federativos, tem que investir 12, no mínimo, em saúde. Não, tá? Então, tome muito cuidado com isso aqui, muito cuidado com isso aqui, que isso aqui é muito cobrado. Aqui está no parágrafo segundo, né? O parágrafo segundo fala exatamente o seguinte, né? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, aplicarão anualmente em ações, serviços de saúde, recursos mínimos, né? No caso da União, a receita, ó, a União é 15%. Os Estados ali, Distrito Federal, vai ser 12, né? Quando for... Só para explicar melhor, tá, gente? Os Distrito Federal, quando ele está numa competência... Porque, eu não sei se vocês sabem, o Distrito Federal, ele é município e ele é Estado, tá? O Distrito Federal, ele é tanto município como Estado, tá? Se ele tiver como município, é 12, tá? O que está aqui. Se alguma questão falar que o Distrito Federal como Estado, aí ele vai ter que falar, a questão vai ter que falar. E aí, vai aqui para Estado, né? Para... Desculpa. Se a questão falar para Estado, 12. Se a questão falar algo de Distrito Federal para município, aí vai ser 15, tá? Vai ser 12 e às vezes 15, tá bom? Só para ficar bem claro. Então, se for Distrito Federal, Estado é 12. Se for Distrito Federal como município, vai para 15, tá? Só para ficar bem legal aqui o nosso esqueminha, tá bom? Beleza? Que é isso aqui, que está aqui, 12, 12, 12, 15, é o que está nesses parágrafos aqui, né? Porque a gente tem aqui, ó. Ó, no caso dos Estados e do Distrito Federal, então o que é esse do Distrito Federal? Quando o Distrito Federal estiver atuando como Estado. Como Estado, ele vai ter que recolher 12, 12%. Ele vai ter que investir 12% em saúde, ok? No caso de Distrito Federal como município, no mínimo, ele vai ter que investir daquilo que ele arrecada, 15%. Tá? Então, o Distrito Federal tem essa característica, tá bom? Ele tem essa característica. Uma lei complementar que será reavaliada a cada 5 anos, vamos lá. Vai ter que vir, todo ano, a cada 5 anos, uma lei complementar. Cuidado que em prova de concurso, eles trocam essa expressão lei complementar por lei ordinária. E aí a questão vai estar errada, tá? Essa lei complementar, ela vai vir a cada 5 anos, tá? Então, a cada 5 anos vai vir, tá? 5 anos vai vir uma lei para estabelecer os percentuais que cada Estado, município vai ter que investir. O rateio, o rateio quer dizer a divisão de dinheiro para Estados, municípios, a conta que vai ser transferido. E as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Tá bom? Bom, gente, batemos aqui 30 minutinhos aqui desse bloco aqui, tá? Desse bloco chamado Saúde na Constituição. Eu vou dar uma pausazinha aqui e eu volto no próximo bloco, continuando aqui nessa parte de saúde da Constituição. Já vamos pegar a parte de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Vejo você no nosso próximo bloco. Tchau! Fala, pessoal! Voltando aqui para mais um bloco aqui dessa parte de saúde na Constituição, tá? Nós estamos no 198, né? 198 aqui da Constituição. Falamos já lá no 198, na aula anterior, falamos de toda aquela parte de diretrizes, financiamento do SUS. Mas agora nós vamos para o 198, parágrafo 4º. O 198, parágrafo 4º, trouxe aí a figura dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. É uma galera que vai para campo, né? Vai para a rua mesmo combater aí essas endemias, né? Aquela galera que trabalha mais grudada aí na população. E a Constituição, ela falou o seguinte, tá? Nesses quatro, no parágrafo 4º, 5º e 6º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde, tá? E aí vocês vão tomar cuidado com muita palavra, que é trocada nas nossas provas. Poderão, tá? Cuidado que em provas eles colocam deverão, tá? É poderão. Admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo. Então, em vez de, cuidado, que aqui, tá? Aqui, nas provas, eles colocam que é concurso. Não, pode ser um processo seletivo. Não está escrito concurso. Fábio, pode ter processo seletivo para agente comunitário? Pode. Pode ter concurso para agente comunitário? Pode também. Então, para agente comunitário, o gestor local, que a gente fala, os administradores, eles vão decidir se eles vão fazer concurso para agente comunitário e tal, ou se eles vão fazer um processo seletivo. Qual a diferença de um concurso para um processo seletivo, tá? O processo seletivo é algo temporário. Então, quando se fala, vou contratar um agente comunitário de saúde, um agente de combate à endemia por processo seletivo, é temporário. Vou contratar um agente tal, 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 por concurso. Aí, o cara já fica de forma indefinida, por prazo indeterminado, tá? De acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições e requisitos. Cuidado aqui. Uma lei federal não é estadual. Uma lei federal, vai trazer o regime jurídico, o piso salarial nacional, as diretrizes dessa galera, o plano de carreira, regulamentação da atividade, tá? Competindo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira, complementar os estados, estilos federais e municípios para o cumprimento do piso salarial. Como assim, Fábio? Vai vir uma lei federal trazendo o piso salarial. O que é piso salarial? O salário dessa galera. Então, vai ter que vir uma lei federal, dizendo, olha, todo agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia, vai ganhar, por exemplo, 5 mil reais. Vai ter estados e distrito federal e município que talvez não tenha dinheiro para bancar isso. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar 5 mil reais para todos os agentes comunitários. Nesse caso, a União vai ajudar. A União vai prestar assistência financeira complementar. Então, é isso que o parágrafo 5º está dizendo. Tem que vir uma lei federal, dizendo o quanto que cada agente comunitário vai receber. Se o Estado ou o município não conseguir custear, a União vai ajudar. A União vai ajudar. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º, 41, e do parágrafo 4º, 169, o servidor que exerça suas funções equivalentes ao agente comunitário de saúde ou de combate à endemia, poderá perder o cargo em caso de descumprir os requisitos específicos fixados em lei. Olha, tudo de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemias, eu quero que você decore nesse mapa mental aqui. Está tudo aqui. Decora tudo isso aqui. Então, não tem erro, galera. Se você, podem ser admitidos por gestores locais, por processo seletivo, eles podem ser por processo seletivo. Fábio, pode ter concurso? Pode, mas pode. O concurso é a regra, tá, gente? Concurso é a regra. Concurso público é a regra. O que a Constituição está trazendo aqui? Concurso público é regra. O que a Constituição está trazendo aqui? Ela está trazendo uma exceção. Excepcionalmente, agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia, pode ser contratado por processo seletivo. Uma lei federal, cuidado com essa palavra federal, não é estadual, vem muito em prova de como a lei estadual, vem uma lei municipal, vai estar errado. A lei é federal. Vai trazer o regime jurídico, o piso salarial, piso salarial é o salário, as diretrizes do plano de carreira, as regulamentações das atividades e a forma de perda de cargo. A união, é a união, compete ajudar, isso aqui significa ajudar os estados e municípios para o cumprimento do piso salarial. Beleza, show, hein? Ficou muito legal isso aqui, né? Fica muito melhor, fica muito melhor, né? Muito bem. Bem, vimos já 196, 194, 196, 197, 198, matamos aqui, né? O 198 e agora nós vamos para o 199, 199, isso. Que é, fala dos serviços privados de saúde. Tá, então 196, 197, 198 e agora 199 da Constituição. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O que é isso, Fábio? Significa que todo mundo, né, da área particular, da área privada, pode, pode, tá, trabalhar com saúde. Existem países que o setor privado não pode trabalhar com saúde, é só o público. Só tem saúde pública, não tem saúde privada, não tem uma clínica privada, uma clínica particular. Cuba, por exemplo. Cuba é só saúde pública. Existem suas privadas, privadas, particulares, cuidado com essa expressão. Poderão participar, ai meu Deus, de forma complementar do SUS, segundo as diretrizes desse, mediante contrato direito público. Cuidado que aqui eles colocam contrato de direito privado. Tá errado. Ou convênio. Tendo preferência, cuidado, tendo, eles colocam, tendo obrigação, tendo obrigação, não, preferência, as instituições filantrópicas e as sem, cuidado que eles colocam com, vai estar errado, fins lucrativos. Gente, olha só. Um hospital privado pode participar do SUS? Ele pode fazer parte da rede SUS? Pode. Primeiro, ele tem que assinar um contrato de direito público com o SUS. E ele só vai ser utilizado pelo SUS de forma complementar. Então, o hospital privado só vai trabalhar com o SUS de forma complementar. E o que é esse de forma complementar? Se o SUS não estiver dando conta. Então, o SUS não está dando conta de, podemos dizer assim, da demanda. Ele pode encaminhar a população para o hospital privado. Mas, para que isso aconteça, tem que esse hospital privado assinar um contrato de direito público ou um convênio com o SUS. Fábio, digamos que tem 10 hospitais privados querendo contratar com o SUS, querendo assinar esse contrato com o SUS. Beleza? Dos 10, vamos dizer que 2 são hospitais sem fins lucrativos. São entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Esses 2 aqui vão ter preferência. Vão primeiro mandar a população para esses 2 hospitais por eles não terem uma parte lucrativa. Eles não estão dando mais conta. Esses 2 hospitais aqui, sem fins lucrativos, eles falaram para o SUS, SUS, não aguentamos mais, chega! Aí, o SUS começa a mandar para os outros hospitais com fins lucrativos. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Então, voltando para cá. Instituição privada pode participar do SUS de forma o quê? Complementar. Segundo as diretrizes desse, tem que ter um contrato de direito público ou um convênio. não é tendo obrigação de ser essas entidades, tendo preferência as entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Agora, nunca o SUS vai dar dinheiro, vai ajudar financeiramente, vai dar auxílio para instituições com fins lucrativos. Então, é vedado, esse é vedado, quer dizer, é proibido. É proibido. Vedado aqui quer dizer, é proibido. Proibido. A destinação de recursos públicos ou auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Uma instituição privada com fins lucrativos não pode receber ajuda. Não pode receber ajuda. É vedado também, é proibido, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. salvo os casos previstos em lei. Então, olha só. Uma empresa estrangeira, ela não pode atuar aqui no Brasil, no SUS. Em saúde pública, ela não pode. Uma empresa estrangeira, capital estrangeiro. Fábio, tem exceção? Tem exceção. Salvo casos previstos em lei. Salvo exceções que nós vamos estudar lá na lei 8.080 de 1990. Então, existem exceções onde empresas estrangeiras, capital estrangeiro, vai poder atuar na saúde brasileira. Mas só nessas exceções da lei 8.080. Em regra, é proibido. E se é vedado, aqui quer dizer, é proibido. Bom, esse mapinha mental, ele ficou desse jeito aqui, tá? Essa parte aqui, tá? Pra gente fazer uma segunda revisão aqui, tá? Então, essa assistência à saúde é livre, a iniciativa privada, tá? É livre, a iniciativa privada, onde as instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar, segundo as diretrizes do SUS, segundo o contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, é vedado, né? Aqui é proibido, proibido. A destinação de recursos, subvenções auxílias das instituições privadas com fins lucrativos e é proibida a participação estrangeira, a participação estrangeira na saúde brasileira, salvo casos previstos em lei. Fodástico isso aqui, hein? Ficou muito bom isso aqui, ficou muito bom isso aqui, tá? Continuando, continuando aqui, tá? Estamos no 199, vamos para o 199, parágrafo 4º, tá? O 199, parágrafo 4º, ele traz uma coisa bem interessante. Essa parte de comercialização de sangue, de tecidos humanos e tal, será que isso é permitido? Vamos dar uma olhada? Olha o que fala aqui a Constituição. A lei, vai vir uma lei, de exporar sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento, a transfusão de sangue e seus derivados. Sendo vedado, o que é vedado? Proibido. Todo tipo de comercialização. Então, gente, essa parte de sangue, de órgãos, tecidos, substâncias humanas, tá? Pode ter doação disso para escolas, para faculdades, né? Isso pode acontecer. Tem muita faculdade de medicina que precisa de corpo, de indigentes, de pessoas, né? Para os alunos e tal. Então, assim, isso é para ter doação. O que jamais é para ter, é para ter venda. Não pode ter comercialização de corpo, de sangue, de nada, de nada. Nem para transplante, ah, o Márcio ali está querendo uma graninha, ele vai vender um rim dele. Ah, Fábio, eu tenho dois rins e vou vender um. Não pode, não pode. Brasil é proibido, tá? Não pode ter venda de nada para pesquisa e nem para tratamento. Venda de nada, de órgãos, tecidos, substâncias, tá? Uma lei vai dizer como é que vai ser a coleta, o processamento, como é que vai ser essa transfusão de sangue, tá? A lei vai dizer como é que é esse negócio de transfusão de sangue, quem pode fazer transfusão de sangue, tá? E aí, é vedado, é proibido todo e qualquer tipo de comercialização. Gente, chegamos aqui, né? Chegamos aqui no último artigo aqui, que é o artigo 200 da Constituição, tá? É um dos artigos mais, mais, mais importantes da Constituição Federal. Então, o que eu quero que você faça aqui agora? Eu quero que tudo que você aprendeu nesses dois blocos anteriores, eu quero que você estude. Decora, 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 pega os artigos, pá, pá, pega os mapinhas metais, pá, pá, procura fazer sozinho, sozinha, tá bom? Assim que você já tiver craque, você, porra, Fábio, pronto. Esses artigos 196, 97, 98, 199, eu tô craque. Aí você vem pra última aula aqui de saúde na Constituição, que é a parte de competências do SUS, tá? Esse artigo 200 aqui é o mais importante. É assim, toda prova tem uma questãozinha aqui do artigo 200, que traz as competências do SUS. Mas esse artigo 200 eu vou deixar para o próximo bloco, para te trazer ele bem mais maceteado, tá bom? Meu muito obrigado e eu te vejo no próximo bloco. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltando aqui, pessoal, e agora para um dos artigos aqui desse bloco aqui de saúde na Constituição, o artigo 200, tá, pessoal? O artigo 200 já é uma missão que eu te dou aqui, como teu professor, você tem que decorar ele palavra por palavra, tá? É assim, é um dos artigos aqui desse bloco aqui, o mais importante de todos, é a parte de competências do SUS, o que realmente o SUS faz, né, o que realmente ele vem a fazer. Então eu trouxe esse bloco aqui justamente para você só avançar para as próximas aulas, depois que você já tiver com esse artigo 200 todo na tua cabeça. Eu preciso que realmente você já saiba fazer ele todo, já saiba completamente aqui o que que traz cada um desses incisos. Não é nem muito explicar o que vem a ser cada um deles, tá, gente? É decoreba mesmo, tá? Então, assim, eu, se eu tivesse no lugar de vocês, eu iria copiar esse artigo 200 mais mil vezes, até eu já saber escrever ele todinho, tá? Porque realmente isso vai te ajudar, tá bom? Toda vez que tiver um artigo importante como esse aqui, que é o 200, eu vou falar isso para você. Olha, decora palavra por palavra, tá bom? Mas vamos dar uma pincelada aqui em cada um desses oito incisos, tá? O primeiro deles é o inciso 1, tá? Temos aqui o inciso 1, que fala que é a competência do SUS controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar também, tá, da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, gente, tem um mapinha mental aqui bem legal aqui para você, já no nosso material. Então, assim, o SUS, ele vai participar de tudo, tá? Até da produção de medicamentos, o SUS, ele também participa. Ele vai verificar como é que estão, né, sendo realizadas a produção de dois medicamentos, equipamentos ligados à saúde, imunobiológicos, hemoderivados, tudo isso, tá bom? Muito bem, o inciso 2 diz que é uma competência do SUS executar, né, as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde trabalhador, tá? A gente vai ver isso melhor lá na Lei 8.080, tá? Mas eu queria que você já decorasse que vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde trabalhador é uma das competências do SUS, tá? Sempre muita gente erra essa parte, Fábio, o SUS cuida de saúde trabalhador? Sim, tá? Isso não é competência do Ministério do Trabalho, não, competência do SUS também cuidar da saúde dos trabalhadores, tá bom? Muito bem, inciso 3, é competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Esses recursos humanos, nada mais, nada menos, são profissionais da saúde. Então, os profissionais da saúde, tá? O SUS também participa da formação deles. O SUS também participa de como esses profissionais da saúde estão vindo para o mercado, porque muitos deles vão trabalhar no SUS, né? Então, o SUS também se preocupa com a formação de profissionais da saúde, enfermeiros, assistentes sociais, todos os profissionais da saúde, o SUS se preocupa. É ideal, inclusive, que essa galera faça estágio em hospitais públicos, né? Para saber já como é que é o SUS. É uma competência do SUS também, em 4, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Eu sempre gosto de falar, saneamento básico é essa parada ligada a esgoto. Fábio, o SUS se preocupa com esgoto, ele participa da formulação, como é que vão ser construídos, né? Saneamento básico, esgoto nos bairros, nas cidades. Sim, isso é saúde, tá? Uma cidade que não tem, tá? Um saneamento básico adequado, essa cidade é uma cidade doente, tá? Então, o SUS se preocupa, sim, com saneamento básico das cidades. Isso é ligado, extremamente ligado à saúde, tá? Diretamente ligado à saúde, tá bom? Então, 6 a 5, o SUS também vai incrementar, tá? Ele vai potencializar, esse incrementar quer dizer potencializar dentro da sua área de atuação, dentro da área do SUS, o desenvolvimento científico, tecnológico e até mesmo a inovação. Essa inovação entrou agora, recentemente, na Constituição Federal, tá? Então, o SUS agora, ele vai sempre procurar desenvolver dentro da sua área, que é essa área de saúde, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico e até mesmo a inovação. Inciso 6, o SUS vai fiscalizar, inspecionar alimentos, tá? Então, essa inspeção de alimentos, compreendido, inclusive, o controle nutricional, né? Dos nutrientes nesses alimentos e até mesmo bebidas e águas para consumo humano, tudo isso é competência do SUS, tudo isso passa pelo SUS, tá? Então, é muito importante que você também tenha isso aqui mesmo. Você, às vezes que não tenha estudado isso aqui, você vai resolver uma questão, você, cara, o SUS vai cuidar de alimento? Sim, gente, alimento é saúde, né? Então, o SUS vai verificar, inclusive, o teor nutricional desses alimentos, tá bom? Inciso 7, o SUS vai participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, esses produtos aqui, tá? O SUS vai participar, produtos radioativos, tóxicos, tudo isso ligados à saúde, o SUS, ele vai participar da produção. Como é que esses produtos são transportados? O SUS também vai participar disso, tá? Como é que é guardado esses materiais tóxicos, radioativos, psicoativos? O SUS também. Como é que esses materiais são utilizados? O SUS também vai se preocupar. Então, participa da produção, transporte, guarda e utilização. Tudo isso, o SUS se preocupa se esse produto de saúde é ligado à parte psicoativa, tóxica ou radioativa. E, por fim, o SUS vai colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive o ambiente de trabalho, tá? Então, até esse ambiente de trabalho, o SUS vai se preocupar. Gente, temos aqui oito incisos, tá? Essa aqui é uma aula curta. Ah, Fábio, só isso, essa aula aqui? Sim. É só isso aqui, o vídeo. Mas não quer dizer que a aula terminou. Teu trabalho aqui é agora o quê? Gente, tu vai pegar isso aqui e tu vai comer esse artigo 200. Vai devorar ele, no sentido que você não erre nada sobre esse artigo 200, tá? Eu preciso que você faça isso para que só depois disso você possa avançar nas próximas aulas, avançar nos próximos conteúdos. Porque esse artigo 200, ele sempre cai em prova de concurso. Você vai ver isso nas questões que nós vamos resolver aqui dentro do nosso curso de legislação do SUS, tá bom? Meu, muito obrigado. E, ó, eu te vejo nas próximas aulas. Tchau! E, ó, eu te vejo nas próximas aulas.